Você me escuta e me vê, né? Sim? Sim, sim. Tá, tá ótimo então. Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui o slide para o pessoal. Eu vou botar aqui para ver se você consegue ver o slide, certo? Certo. Talvez até chegue, mas atrasado, mas chegue, né? Morando no fim do mundo. Quem mora? Eu. Morar onde? Lagoa Azul. Eu moro na Céu. Eu pego nos tretóis. Olha aí, tá vendo? É. Aí é desculpa, não é? Muito bem, meninas. Fico muito feliz, sabe? Eu perdi a noite e não. Eu perdi a noite. Dá para ver o slide, Elisabeth, do morar? Dá sim. Tá, ok. Eu vou só deixar em off aqui. Se vocês precisarem, vocês ativam o som, tá? Para não trabalhar. Tem segunda, tem que chegar a sua casa ou a noite? Dependendo do momento. Eu ia pegar o 1740. Meninas, vamos lá. Hoje a gente vai retomar. Na verdade, nós fizemos a retomada, né? Semana passada e a gente vai começar, praticamente, os outros capítulos. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre as medicações, inicialmente. Depois a gente vai falar sobre os cuidados com o quarto do paciente e, gente, pessoal, que a gente vai fazer a carta de banho, tá? De troca de leções, tudo direitinho, certo? Quem está em casa vai acompanhar no momento da prática. Eu vou ligar a câmera e vai ficar assistindo de casa, certo? Qual o capítulo? Hoje, agora, eu vou trabalhar o capítulo 2. Só lembrando que semana passada a gente trabalhou o capítulo 1, o capítulo 8, lembram? O 13, o 15 e o 16. Então, a gente trabalhou bastante coisa semana passada. Gente, é. Que é a parte da orientação, da população, da orientação. Já nem marquei. Gente, então vamos lá. Então, a gente ouve a conversa um pouquinho, nesse primeiro momento, sobre os cuidados que nós devemos ter com as meditações do paciente, tá? Então, inicialmente, é importante que a gente lembre, né, que é o cuidador que vai estar à frente da administração dos medicamentos, tá? Então, nós precisamos ter conhecimento sobre algumas formas farmacêuticas importantes. Por quê? Porque no momento que a gente precisar utilizá-las, a gente, apesar de ter esse conhecimento preto, certo? Então, primeiro, vamos saber o que é uma forma farmacêutica. Aqui, nós não vamos falar sobre as medicações em si, ou seja, o que é um paracetamol, o que é um pirônio, o que é um fumatório. Aqui, nós vamos falar sobre a forma, o que é um comprimido, o que é uma graxa, uma cápsula, porque vocês não vão prescrever medicamento para o paciente, mas vocês vão dar o medicamento para o paciente. Então, vocês vão ter que receber algumas orientações. A gente trabalhou, esse foi o capítulo que a gente trabalhou na pandemia, né? Eu gravei para vocês lá, mas a gente vai hoje retomar de maneira mais rápida para a gente fazer a capa do banho. Porém, gente, importante dizer que não subestime esse capítulo, ele é essencial, certo? Então, nós precisamos saber que hoje eu tenho três tipos de formas farmacêuticas que eu posso fazer no meu paciente. Eu posso fazer a forma sólida, que aí, exemplos de forma sólida, me digam aí. Bora, comprimido. O que mais? O que mais de sólido, medicamento sólido que vocês tomam na vida? Comprimido, pirula, cápsula, tudo isso são formas sólidas. Formas líquidas. De pirula. Não estamos falando da medicação, eu quero TVL. Xarope. Xarope, medicação de gotas. O que mais? Injetáveis também. Injetáveis. Injetáveis, isso mesmo. E os semisólidos? São creme, fumada e gelo, certo? Então, os principais... Eita, passou demais. Os principais... Minha... São esses cinco mil. Os principais representantes, gente, são esses três aqui, né? São as formas sólidas, as líquidas e as semisólidas. Aí, eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Primeiro, iniciando pelas formas sólidas. Então, quais são as formas sólidas que nós temos? A gente falou aqui de alguns exemplos, mas nós temos várias formas sólidas. Então, ó, aqui vocês estão vendo aí os pós, as cápsulas, comprimidos, brágeas, óculos, todos eles são exemplos de formas sólidas. Enquanto vocês anotam, eu vou só apagar aí alguns deles para mostrar para vocês. Então, organizem aí, gente. Eita, na hora que eu fui, eu senti pronto. Obrigada, Mauro. Então, organizem aí, na cabecinha de vocês, que as formas sólidas, tá? São essas aí, certo? Observação sobre os pós, gente. O pós é o tipo de medicação. Existe medicação em forma de pó. Aqueles estão vazios, que a gente compra de sachezinho, né? Então, sempre que um paciente meu for fazer uso de uma medicação em forma de pó, a observação que eu deixo é que o pó vai precisar ser diluído. Vamos lá. O pó vai precisar ser diluído, não é isso? E essa diluição do pó, ela deve ser feita preferencialmente com o que? Água, tá, gente? Nunca utilizar suco, nunca dar uma mal pó em comida, misturar com leite, misturar com alimentos ácidos. Toda medicação, se precisar ser diluída, ela vai precisar ser diluída em água, certo? Água potável. Porque qualquer outra substância pode alterar a medicação. Então, não diluem outro tipo de substância. Outro tipo sólido são as pássulas. Todo mundo já viu a pássula, tá, que não vivia. As pássulas, gente, ela tem a característica de ter o envoltório por fora parecido com o que? Com o plástico, né? Isso faz com que muita gente ache que aquele plástico pode ser jogado fora. Então, a gente vê muito abrindo, diluindo, derramando o pó, né? Jogando fora. Porém, esse hipotório plástico, ele tem uma função. Não é por acaso que ele está aqui. Esse hipotório plástico, ele tem uma missão, certo? De proteger a medicação que está dentro dele da acidez do estômago. Então, as medicações que são feitas em pássulas, são medicações que poderiam ter sido inativadas pelo estômago, pela acidez do estômago. E aí, se descobriu que eu fazia nesse voltório, né? Com essa substância, a gente não tem a inativação. E aí, quando eu faço isso, essa prática de abrir, derramar, diluir, eu estou jogando meu dinheiro fora. Porque eu estou garantindo que a medicação não vai fazer o efeito que ela deveria fazer, tá? Então, muito importante que a gente tenha essa noção sobre as cápsulas. Por esse motivo, gente, se nós pacientes usamos cápsulas, a gente não pode partir, a gente não pode triturar cápsulas, não pode abrir, diluir, não pode manipular essa forma farmacêutica, tá? Então, essa é uma forma farmacêutica que não pode ser manipulada. Ela tem que ser feita da maneira que ela se apresenta. Isso faz com que a gente tenha uma segurança de que a educação vai fazer ação. Então, se não está assim, não vai fazer efeito, certo? Outra forma farmacêutica sólida, e aí a erguinha, que é a mais conhecida, são os comprimidos. E esses comprimidos, eles podem e devem ter variados tamanhos, variadas fórmulas. Então, deixa eu só ver aqui. Gente, quando vocês estiverem online, pelo amor de Deus, vocês precisam desligar o microfone, senão a gente fica aqui escutando tudo. As brinca, os babados, e o que é que vai acontecer, a gente escuta. Aí, cadê a gente vai jogar no lugar? Tudo, a gente escuta. Tudo, tudo, tudo. Deixa eu só botar aqui o corpo, porque senão depois cai. Então, está Silvana, Antônia, Maria das Dores, Cedora, Elizabeth. Ok, botei. E aí, como eu estava falando, gente, os comprimidos são formas farmacêuticas que elas têm aí a maior utilização, certo? A maioria das medicações, elas vão saindo em forma de comprimido. Por quê? Porque a confecção, a tradução de comprimido é muito tranquila, certo? É apenas a compressão de um pó, todo comprimido, gente. Não sei se, com certeza, vocês já perceberam, que é meio que ele solta um pózinho, né? Ele tem lá, você vê que ele é pó, que foi a lei comprimido. Então, o nome comprimido vem exatamente disso. E como comprimido ele é produzido? Ele é produzido através de uma compressão mecânica do pó, achamos no capítulo 2. Viu para quem chegou depois? E aí, gente, esse comprimido, ele, por esse motivo, pode ser manipulado. Então, nós estamos agiliando da única forma farmacêutica sólida que pode ser partida e triturada. Isso é muito importante para nós, porque se a gente pensa num paciente idoso, que não consegue imunir, numa criança que não consegue imunir, e se a gente tem uma forma farmacêutica comprimida, eu já sei que nessas situações especiais, eu vou poder, ó, triturar, diluir aquele comprimido em água também. Porém, gente, é importante que a gente saiba que o ideal é que a gente volte a quem prescreveu e peça de uma forma líquida. Porque na hora de manipular, de contar, você vai perder um cadastro daquele comprimido, você pode contaminar a meditação. Então, já é uma coisa importante. O cuidado, ele tem que ter essa noção de, na hora que o paciente for na consulta médica, orientar a família, orientar até o próprio paciente, ou ir na consulta com o paciente, para dizer, ó, ele não consegue imunir. Então, não tem essa meditação que o senhor vai passar em forma líquida, não, certo? Muitas meditações que a gente encontra em forma líquida, a gente também encontra em forma sólida. Então, a gente pode orientar a troca, em vez de fazer o comprimido, fazer o xarope, fazer a meditação em gotas, né? Alguma coisa diferente para que o paciente aceitasse. Mas, gente, não são todos os comprimidos que a gente pode partir, não, triturar, assim. Então, está lá o comprimido. E aí, o paciente vai tomar o comprimido, eu posso bater o fanguinho, botar em água, diluir, até ele tirar o pó que ele era. Porém, a partição, ela só deve ser feita nos comprimidos que tem a marquinha. Não sei se você já via, mas tem comprimidos que vem com a marquinha e tem comprimidos que não vem. O que é que é isso? Gente, isso nada mais é do que a indicação do fabricante do agloratório que fez para dizer, olha, se esse comprimido todo tem 200 miligramas, de um lado tem 100 e do outro tem 100, tá? Então, isso me garante, com segurança, que se eu der a metade para ela, ela vai estar tomando a metade da dose de inteiro. Quando não tem a marquinha, gente, a gente não tem essa segurança. Lembrem-se que as meditações, elas são compostas de vários tipos de produtos, aliás. Um comprimido assim, um desse, não é feito só do princípio agrílico, não. Não é só adquirir uma, fica afinal, aqui tem conservante, tem cora, mas tem outras substâncias, que a gente chama de substâncias adjuvantes, que vão auxiliar isso aqui, gente. É um produto industrializado, como qualquer outro, tem muita coisa na sua composição, tá? Então, na hora que não tem a marca, pode ser que a distribuição não tenha sido homogênea e que um lado esteja os 200 e dos outros estejam essas outras substâncias, tá? Então, não é seguro a gente partir e comprimir que não tenha essa matrícula. Ficou claro isso? Tem que ficar. Outra coisa é que tem comprimidos que vêm, inclusive, com quatro dipartições, né? Que indica o que eu posso partir de quatro, né? Geralmente, são comprimidos que estão lá com tarde ou preta, né? Os dias depois, ou horas depois, ou horas depois, ou horas depois, ou horas depois. Então, vocês vão perceber que eles vêm com esse formato redondinho, com quatro divisões. Porque são medicações que a gente utiliza muito desmamando, retirando a dose, diminuindo a dose. Então, faz assim, começa lá, porque está numa crise de ansiedade, ou está dormindo, ou numa depressão, enfim. Toma a banda toda e aí, toma o comprimento todo, aí depois de, quando ele fica bem, vamos reduzindo, toma a bandinha. Passa 15 dias com a bandinha. Vamos agora tentar diminuir mais. Vamos tomar metade da banda, tá? Então, por isso que, geralmente, eles vêm com esses quatro locaizinhos para partir. Se vem com a marca, ok, eu posso partir. Se não vem, não. Lembrando que o melhor seria que a gente não manipulasse a forma, né? Que a gente voltasse para saber se não tem aquela mesma medicação em forma líquida, se o paciente não consegue diminuir. Mas, nas situações especiais, quando a gente, ah, o paciente foi a consulta, chegou com a família, já comprou a medicação. Você não vai querer voltar, já comprado, né? Mas, essa gente, o comprimento é a única forma de forma líquida que a gente pode manipular, tá? As outras têm que serem feitas de maneira integral, tá? Se eu tenho que ser imune do jeito que veio, tá? E aí, eu vou falar agora sobre essas outras duas. Que são os óculos e as grávidas. Graças. Os óculos, gente, é... Não sei se vocês já tiveram contato, porque ele é muito utilizado na indústria farmacêutica ginecológica, tá? Ele é como se fosse uma cápsulazinha mole, tá? Desse tamanho, formado de um ovinho, por isso é chamado de óculos. E ele é exclusivo de via vaginal. Então, ele é muito utilizado na reposição hormonal. Nas mulheres que têm brilhão causa. Ele é muito utilizado como medicações à base de outro inflamatório, tá? De abstringentes, pra tratar alguma vaginose bacteriana. Então, a gente ainda é muito habituado e conhece lá a pulmada, o creme vaginal, né? A gente tem essa noção do creme vaginal. Porém, existem já comprimidos e até cápsulas que são os óculos que vão também pro via vaginal, certo? Essa não vai ser muito nossa realidade de paciente. Porque, geralmente, os pacientes que a gente pega não vão ter uma vida sexual, às vezes, ativa, né? Já tá mal tomado, já tem já uma... Já estão mais debilitados, tá? Mas pode ser que vocês encontrem, então é importante vocês conhecerem. Por último, as drágeas. As drágeas são um conteúdo mais moderno. Deixa eu só pegar um aqui pra vocês terem. Seja a vida, ou seja? Não, eu queria que vocês a vida. Ó, mas vai gravar a problema. Aí, ela gravizou. Eu tenho que tirar e gravizou. Seja a vida. Vou gravar de novo. Seja a vida de camis. Gente, as drágeas, elas têm um aspecto de... Não é menos. Com feito, né? Faz com a balinha. Elas... É como se tivessem sido assim, ó. Uma bolinha que foi achatada. A neosalina é uma das medicações mais conhecidas em forma de drágea, né? A drágea, ela tem uma tecnologia semelhante à cápsula. Então, o incontório, esse incontório assim que fica brilhoso, né? Ele tem a mesma função da cápsula, que é o quê? Proteger a substância evita da acidez estomacal. Então, a drágea também é o tipo de forma farmacêutica que a gente chama de gastro-resistente. Que é quando a falta de farmacêutica, ela mantém a liberação da medicação do chônico. Porque senão ele ia aumentar a acidez lá naquela região. Poderia causar gastrite no paciente, o paciente poderia sentir azia, tá? Então, por isso que elas recebem esse incontório. Então, a gente viu aqui, o que são isso, gente? Comprimidos. Vocês estão vendo que eles podem ser, ó, de vários tamanhos, de várias cores, de vários aspectos. Olha só, tá vendo? Tudo isso são comprimidos. O que define o que é comprimido é essa característica do sol da cozinha. Eles não têm uma película brilhosa assim, ó. A drágea, ela brilha, ela não solta a cor. Ela é brilhosa, tá? Nós vimos também ácido, cápsulas. Também podem ter tamanhos variados. Também podem ter cores variadas. Isso não quer dizer nada. É apenas um incontório, certo? Inclusive, elas podem ser molidas. Esse material, ele vai ser ingerido. Não tem problema nenhum. A pessoa, quando eu vi na cálula dessa uma vez, eu pensei que era... Todo mundo vai achar que isso foi isso. Eu já abriu. A gente tem que abrir. Ó, gente. O ósmo parece que é isso aqui, ó. Ele tem um aspecto mais gerado que o ósmo, só que ele é mais regadinho, tá? É desse tamanho que o ósmo vai vir e vai achar. Como é o drosestã, né? Isso, exatamente. Gente, vocês conhecem supositório? Ou já ouviram falar? Não, já ouviu falar. Barbarbarista. Deixa eu permitir aqui para barbarizar. Gente, o supositório também é uma forma farmacêutica. É... Opa! Que parece bastante... Tá aqui ela, a foto, no slide, ó. É isso aqui. Parece bastante com isso aqui. Só que ela é maiorzinha, certo? E aí, o supositório é uma forma farmacêutica que essa vocês vão ter muito contato, certo? Porque é uma forma farmacêutica que vai cumprir a retal, tá bom? E ela vai auxiliar o paciente a defectar. Então, muitos idosos aclamados, eles têm lá dificuldade de defectar, porque eles ficam deitados. O que ajuda a gente a defectar é uma alimentação, né? Então, se o idoso, ele está lá debilitado, deitado, ou não só o idoso, qualquer paciente que vai precisar ficar lá deitado, aclamado, ele vai sentir essa dificuldade de defectar. E aí, o supositório, ele pode ser usado, ele é a base de glicerina, tá? Ele vai lubrificar a lâmula retal e ele vai liberar as substâncias que vão amolecer ali as fezes e vai ter um reflexo na vontade de fazer. Então, ele vai fazer. Então, em muitas situações, quando o paciente não está conseguindo defectar, em vez de fazer um atopulvo, uma medicação que a gente faz local, lá no reto, em vez de ele tomar uma medicação para ajudar, o problema não é transformar o comportamento formado. Acontece que não tem movimento e ele não tem força para liberar. Por isso que tem que ser lá no local, aí se introduz o supositório, certo? Claro, a introdução é simples, não é para botar, enfiar o dedo, nada disso, certo? E aí, o paciente tem que ser colocado lateralmente, de lado, tá certo? De preferência, que ele fique com as costas. Deixa eu ver aqui. Não, tem ninguém falando, não. De preferência, que ele fique com as costas. Ok, Bárbara, eu li seu recado. Que ele fique, gente, com a de lado, né? E a parte encostada no colchão, seja a parte esquerda, certo? Porque na hora da introdução, o supositório, ele tem que subir em direção a essa parte, porque o nosso trato gastrointestinal, ele é assim, ó. Daqui, o estômago, aí vem o intestino delgado e vem o intestino grosso. E aqui, desce o reto, tá? Então, quando ele deita do lado esquerdo, essa parte vai ficar para cima. E aí, quando você coloca o comprimido, que na verdade é o supositório, né? Ele vai absorver mais fácil, mas aí, tanto faz. Do outro lado dá certo também, porque ele não vai para outro ponto. Mas, desse lado, facilita mais também. Outro material que não é de forma sólida, mas eu já vou comentar, porque tem a vez no supositório, são os enemas. Vocês já ouviram falar? O enemo, ele tem a mesma função do supositório. Porém, ele não é de forma sólida, ele é político. Então, ele vem com um bastãozinho, com um bico, um bico desse tabuleiro, tá? E esse bico, que a gente vai conectar lá e vai juntar o líquido, vai juntar o líquido. E aí, o líquido vai entrar na corretal, com dois minutos, segura que lá vem cocô. É água, certo? Então, tem essas duas portas, a gente vai auxiliar o paciente a fazer cocô, tá? O pessoal, em bebê também, é dessa mesma forma. Em bebê também, supositório e enemas também, pode ser usado. Porém, olha, muito dramático, eles se encontram matizados. Eu já cuidei de uma criança que... É, porque muitas vezes eles têm medo de fazer cocô, porque é duplo, é secado, né? Aí, a gente vai só no supositório, menina, ele só. Quando a minha vida tinha um mês, a gente... Precisou. Ah, pronto, era muito... Eu vou botar umas três vezes. Era muito bebê, mas eu digo assim, por exemplo, meu sobrinho tem quatro anos e ele tem constipação. Porque não come direito, não tomou muita água, tem tudo a ver com alimentação. E ele tem dificuldade. E aí, no dia que não desce, meu amor, uma semana, a menina vai dar 50 anos e sai. Aí, faz o supositório, ele é um escândalo. Mas ele já está aprendendo a fazer cocô, porque ele fica pretendo, sem medo de fazer. Ele tem nojo de fazer. É, ele fica com vontade, ele fica... Ele fica no descente, come com a casa todinha, com nojo. E quando está, a minha vida está aí, já falava, porque ele fica pretendo. É, exato. Pois é, mas isso tem muito a ver com o processo de desenvolvimento. Então, olá. Então, o perigo que ele estava aprendendo a usar, talvez não tenha tido o estímulo necessário. Aconteceu isso, estava acontecendo. O meu sobrinho, é porque toda a vida que ele ia fazer... O meu sobrinho, é porque toda a vida que ele ia fazer... Dava um panquinho. Ah, mas quando eu não pô, tem que pegar a chave. Aí, ele ficou com isso na cabeça. Aí, a gente tem esse bebezinho que ele sai, aí quando ele se fazia, ele tem que pegar a chave logo. Porque ele fica arriscando, mas fica com isso aí. Era dojo, mas fica pretendo. Gente, então vimos as formas sólidas, tá? E chegou agora, nós estamos no capítulo 2, tá certo? Vimos as formas sólidas. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho sobre as formas líquidas. Que são formas farmacêuticas também muito feitas, principalmente em idosos e em crianças que não conseguem recolher, tá? Vamos falar dos três tipos de formas farmacêuticas líquidas que a gente tem. Nós temos as suspensões, as soluções e os charóis. Qual é a diferença entre elas? As suspensões, gente, elas são medicações que são obtidas através da diluição de um pozinho. Então, eu acho que todo mundo já tomou um anteriório, recebeu um anteriório, né? Que tem uma marquinha que a gente controla com água, depois de um, todo mundo já ouviu falar e já preparou. Essa é a conhecida suspensão. Por que que essa forma farmacêutica é conhecida como suspensão? Porque, se você perceber, mesmo quando você adiciona água, ainda fica o quê? Partículas sólidas, né? E se você deixar ela quietinha, o pozinho sólido fica lá embaixo. Por esse motivo, que quando a gente tá fazendo suspensão do paciente, então, sempre que o paciente você estiver tomando, como é que eu sei, professora, porque você não vai preparar, mas o pozinho vai comportar. Além disso, gente, se tiver um frasco de toda a medicação, eu tô dizendo, se é um charóis, se é uma suspensão, certo? Vem lá, vem, 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 vem. Então, quando eu tiver diante de suspensão, antes de fazer a medicação, a gente precisa agitar, certo? Então, todas as medicações líquidas precisam agitar? Não. Mas, quando for suspensão, tem que agitar. Só que a gente não costume, né? Sempre que é líquido, agitar agido já é costume, né? Pra não errar, pode agitar tudo, não tem pra ver, mas o que é obrigatório são as suspensões, por causa deste característico, porque ela nunca vai diminuir 100%. E aí, se você fizer sempre agitado, o pão vai ficar lá embaixo, a gente vai fazer uma dose, e não vai ter quase nada de medicação. Outro, não vai ter a metade, e a outra não vai ter muita, você vai fazer uma super nosagem. Então, tem que diminuir e sempre agitar a chuva. Outra observação, vai preparar a suspensão, tem que ser água potável, tá? Água filtrada, água mineral. Se você não utiliza água mineral, você pode ferver a água. Então, água da torneira, água do pote, da chuva, você pode ferver, deixar esfriar, tem que deixar esfriar, tá? Já vi muito, muito paciente perder a medicação, porque recebe essa orientação de fever, aí volta quente, vai vendo, inactiva toda a medicação. Espera esfriar depois, completo com a máquina, certo? Existe também, né, uma lenda de que medicações livres têm que ficar na geladeira. Não sei se vocês já viram isso, mas eu conheço muitas pessoas que guardam na geladeira, antibiótico, com a medicação, não precisa, certo? É em preparatório ambiente. Não pode ficar exposto ao sol, claro. Mas não precisa na geladeira, não. Gente, e o que são soluções? São o resto das medicações. Quais soluções? São medicações em gotas, são todas as outras com soro, lá no hospital, os injetáveis. Então, todas as outras com os outros líquidos são soluções. Porém, existe uma solução que é especial, que é o... Já não. Que tem na sua composição a adição de que substância? O xarope, qual é a parte do xarope, é o quê? Líquido. Líquido, mas ele tem lá um gostinho diferente, porque tem aquele açúcar, tá? Todo xarope tem açúcar. Isso aí é um perigo para certos tipos de pacientes, como os pacientes diabéticos, e nem só diabéticos, os que têm tendência aí de encargar na família, seja o que for. Então, a gente evita fazer medicação avaliação com o paciente diabético. Inclusive, é importante que a gente saiba que se eu estiver fazendo uso de xarope, o meu exame de sangue pode dar alterado. Não porque eu tenho diabetes, mas porque eu estou fazendo desação de um xarope, tá? Isso acontece muito do paciente fazer o hemograma, mas pede lá e ele coça. Aí vem mais de 100, né? Aí fica... Meu amor pode sair quase inteiro e você volta, sem gravar menos, viu? Aí o que acontece? Vocês podem sim... Como é que se diz? Perdi o paciocinho. Tem que eu estava falando. Do xarope. Sim. Você pode sim encontrar alterações dando o hemograma por causa do uso de xarope. Como também os lambedores, tá? Muito cuidado com o lombedor, tá certo? Eu não aqui estou dizendo que não serve. Cada um tem a sua crença. E realmente, em muitas raízes, né? O alho tem propriedades... O abacaxi tem propriedades que são inflamatórias. A gente já tem diabetes bem alta, né? A gente não é boa. Não é boa. A gente não é bom dar o lombedor, né? Não. O lombedor não, né? Porque... Exato. Porque é assim, ó. As substâncias que tem os lombedores são a base de plantas naturais. Então, primeiro, se o paciente tiver muito grafo, só o lombedor não é alto, certo? O lombedor pode ser um auxiliador, mas não é ele que vai curar. E se o paciente for diabético, aí nem pensar, certo? Então, muita atenção nessa situação. A gente não pode, em nenhum momento, dar xarope ou lombedor para esses pacientes. Entendeu, gente? Tem duas... É Dora Mouros e Dora Meirelles. E para finalizar essa parte de medicamentos, nós temos as formas semissólogas. E aí são todos os cremes, os gels e as tomadas. Gente, muito importante, muito importante que vocês saibam que forma fácil de ter semissólogo é a educação do mesmo jeito, certo? Ou por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acha que se é tomada, serve para qualquer coisa na pele. Serve igual, tá? Não tem um carro verde aí, só? Não tem um... Não, não tem um trabalho não. Pessoal serve 7 horas, aí você saiu só aqui, né? Sabe? É só para desfavoritar. Então, gente, quando a gente fala das semissólogas, as formas semissólogas, elas têm essa característica de ter medicação também, né? Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a mania de achar, ah, Julana, eu tenho uma fumada lá em casa que o médico passou quando eu estava com o mariz e pele, por exemplo. Aí outra pessoa com a queimadura, você não me deu certo que o cariz e 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 o cariz. Mas existem mais de 10 mil doenças de pele. Cada uma tem uma medicação diferente. É igual eu querer tratar de um paciente que tem diarreia com a medicação de uma pneumonia. São coisas diferentes, certo? Então, eu não posso pegar a pomada da assadura para tratar lá o bicho de pele. Eu não posso pegar a pomada lá que eu uso numa... numa lice de pele, numa célula briga, enfim, numa ferida para tratar com uma coceira. São coisas diferentes. Orientações. Sempre que o paciente a gente estiver usando uma pomada em creme ou gel, aplicar com a pele limpa, certo? Sempre da maneira mais limpa possível. Se possível, usem luva para aplicar, para evitar ter contato com a lesão, com o local que está ferido. Próxima semana a gente vai conversar mais sobre pomadas e cremes. E eu vou falar para vocês, né, de algumas pomadas, algumas substâncias, alguns cremes que a gente indica para fazer curativo, né, nas feridas. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte de feridas e curatias e a gente vai se aprofundar mais nisso aí. Mas, de antemão, é saber que, do mesmo jeito que existe a indicação de um comprimido que serve a dor de cabeça, outro que serve com a coceira, outro que serve com a alergia, também, cada pomada, cada creme, cada gel tem sua indicação, certo? Por fim, gente, só algumas orientações quando vocês forem fazer a indicação. Então, eu vou explicar a medicação que vocês estão oferecendo, né? É muito importante. Quem já ficou internado, já deve ter se sentido na tela. E quando alguém chegar para fazer uma organização na sua cabeça, você não sabe nem o que você está tomando, né? Então, é sempre bom. A gente mostrava assim, Então, ó, eu vou tomar agora a medicação com a pressão. Não precisa ser o nome da medicação, mas, pelo menos, se você está aí, você vai passar a medicação. Nunca ofereça a medicação com o paciente deitado. Por quê, gente? Nisso, o que é um gato, né? Então, evita, não pode, tá? Utilize água sempre, tá? Não vou dar com susto, com leite, porque pode interagir com a medicação. Então, é água. Já que, de novo, é tomar o suco para virar o lojo, pode tomar. Agora, normalmente, fazer os dois juntos não pode. Mas, um depois do outro, pode. Entenderam isso? Se o paciente não levanta, porque ele está muito debilitado, você pode só levar a cabeceira da cama ou botar o cabeceira assim por trás para ele tomar a medicação. ou virar ele de lado, na lateral, que vai diminuir o risco de ele engasgar, certo? Guardar sempre as últimas receitas para a gente ter uma noção e controle. Evitar acordar o café na hora da medicação. Isso, às vezes, é bem difícil, né? Principalmente se o paciente usa a medicação que tem que ser no horário que estiver com alguma infecção, que estiver usando antibiótico, aí tem que ser bem certinho. Infelizmente, em alguns momentos, a gente vai ter que acordar, mas evitar o máximo. Ler a búmula, gente, é isso. O mais importante deste capítulo é que vocês saiam daqui, né? E o pessoal que está em casa também entenda a importância da gente continuar se atualizando. Não importa se você chega e não sabe as medicações do paciente, é sua obrigação estudar cada uma delas. A primeira coisa que você tem que fazer quando a gente chegar no paciente é saber quais são as doenças que ele tem. Perguntar a família, fazer o previsto ou a anamnese ali. E as medicações que ele usa. Gente, ninguém é obrigado a decorar a medicação. A gente não é um computador, né? Nem todo profissional, nenhum dos profissionales vai estar tendo as medicações na cabeça. Mas a gente precisa saber ir atrás das situações. Então, se eu chego um paciente novo, ele toma 10 medicações, eu tenho que saber cada um para o que é. Para ter a noção das reações adversas, do paciente, pode se sentir tomando aquela medicação, entende? Então, muito importante que a gente vá atrás de quais são as medicações, saiba a reação de aquela medicação. cheguem a quantidade, porque se for acabando, tem que sinalizar para comprar, né? A família. Às vezes, só leva no final de semana. A farmácia não está aberta, enfim, é difícil. E atenção aos chás. O idoso gosta muito de tomar um chazinho. Mas nunca faz misturado com as medicações também, tá? O chazinho, dê um intervalo de meia hora ou mais para poder fazer. Porque muito perto, talvez chaz, pode interagir com a medicação. Então, não fazer chaz junto com a medicação, certo? Ok? Beleza? Quem quiser copiar, pode terminar. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, né? Um pouco, nós vamos ver a parte dele. cuidados com o quarto do paciente. Só levar, olha o que está. Amanda, você vai fazer uma caneta para mim? Como é? Como é? Você consegue? Pronto. Obrigada. Mas você vai copiar o que? Gente, bora lá, então. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o quarto do paciente. Sobre os lençóis, sobre a necessidade do meu mar. Obrigada. vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar, então, agora o quarto do três, tá, gente? O quarto do quatro. Então, eu vou só introduzir aqui sobre isso e aí a gente já curva para a parte mais prática, certo? Apesar de uma balonfária, já estou aqui, eu era uma balonfária. Então, vai ser nossa parte, certo? Então, vai ficar em fralda, toda a gente, toda a gente já trouxe o chão para a gente. Mas, gente, então, bora lá. Quando a gente fala do quarto do paciente, o quarto do paciente é nossa responsabilidade, certo? Então, quem vai fazer toda a organização do quarto do paciente que parece ser algo muito simples e tranquilo, mas que tem um significado, tá? O simples colocar um sol do jeito que for não vai ajudar esse paciente em nada. Mas, nós vamos ver, por exemplo, na nossa próxima aula, próxima semana, que uma dobrinha de sol, né, uma amassadinha, pode abrir uma lesão no paciente. porque a gente tem que considerar que o nosso paciente tem uma pele mais frágil, né, ele está geralmente com uma patologia, com uma doença que pode alterar a vascularização, então, ele vai vir mais fácil. Além disso, se for idoso, aí a gente tem fragilidade dele. Então, a maneira da gente só faz uma influencia no modo de prestar um cuidado adequado ao paciente, certo? Então, é isso que nós vamos ver agora. Mas antes a gente começar a falar sobre isso, né, mostrar, eu queria que a gente visse um pouquinho aqui sobre algumas orientações importantes do quarto do paciente. A primeira coisa, o quarto é o local que ele mais fica se ele for aclamado. Então, a gente tem que fazer desse ambiente um ambiente mais confortável, um ambiente mais tranquilo possível, tá? Por quê? Porque ele vai manhã, tarde e noite, chau, ele quer ouvir? Eu sempre digo pra vocês que se a gente puder tirar o paciente do quarto, nem que seja por meia horinha, a gente já tá fazendo muito, certo? Então, é muito importante que esse paciente, ele tenha uma cadeira, né, de rodas pra gente levar ele pra tomar um sol, pra ir na cozinha, ir na sala, ou que tenha aí ajuda de um andador, algo que ajude ele a andar. A cadeira de banho é essencial também, certo? Por quê? Porque o banho no leito, que eu vou mostrar pra vocês, é um procedimento que a gente passa no mínimo 40 minutos a meia hora, é um procedimento muito desconfortável pro paciente, que tem muito risco de queda, tá? E muito trabalhoso pra nós, né? Eu, inclusive, não aconselho ninguém fazer o banho no leito sozinho, porque vocês vão ver que é um trabalho que eu fiz no mínimo de duas pessoas. Então, o ideal é que a gente sempre leve o paciente ao chuveiro, mesmo que ele não ande, mas a gente consegue botar ele na cadeirinha de banho e levar, pede auxílio de alguém na hora de botar a cadeira, porque sozinho também não dá pra botar na cadeira, tem que ter auxílio, mas pelo menos no banho você pode dar sozinho, e aí quando terminar, solicita alguém na família pra vir ajudar a botar na cama novamente, certo? Porém, gente, vão ter dias que você vai estar só, vão ter dias que vocês não vão conseguir ir levar ao chuveiro, e aí a gente faz tudo em cima da cama, tá? Então, o importante é essa visão da gente trazer esse conforto pro quarto, porque é o local que ele mais vai ficar. E aí a gente tem que ter atenção com algumas coisas, né? Então, evitar lá, na hora da afirmação da organização, evitar criar espalhados aquelas mesinhas, pequenininhas, sempre encostados na parede, tá? Bem no cantinho, pra o idoso passar, não protestar, ou assim, sem ser idoso também. Luminárias, são muito importantes, tá? Deixa lá, visualizado bem o dia, que eles vejam o quarto e tudo mais. Claro que não, o som não é boa gente, né? desligar, mas nunca toca o caminho. Deixa uma luzinha acesa, uma luminária, às vezes até aquelas de tomada, né? Que vem, um abajur, a luz de banheiro, a luz de corredor. Pra gente ter essa visão, essa iluminação, determinação, certo? Então, muito importante isso. Fiz o antiderrapante, de preferência, nos banheiros, né? Pra gente ter essa segurança na hora de levar o paciente, cadê o barulho, A cama sempre com a altura ideal. O que é uma cama com a altura ideal? A cama com a altura ideal é que o paciente consiga ficar sentado. Olha aqui, sentar, sem as pernas ficarem penduradas, sem ficar assim, ó, assim, ficar alto, né? E sem ficar assim, ó, como se estivesse agachado. Uma cama muito baixa, certo? Então, o ângulo do joelho, aqui, ó, com a perna, tem que ser da mente real. É como se ele estivesse sentado, na maneira confortável, certo? A cama com a altura ideal, tá aí. O ideal dele, galera, é que a gente tivesse o quê? Uma cama, a sua cama, né? Se o paciente é acamado, o ideal seria que a gente vai estar com a nossa palavra, mas nem sempre a gente tem, certo? Então, assim, se não tem, se o paciente ainda não controlou, não tem condições, a gente adapta. Se a cama for muito baixa, manda botar os falsos, né? Manda fazer, manda fazer as graves laterais, porque tem que ter graves laterais, certo? E o mais importante, manda forrar o colchão, tá? O colchão, gente, o ideal, né? Eita, passou de massa. O ideal do colchão é que a gente tivesse o colchão realmente forrado, o colchão do hospital, né? Que tenha lá o forro plástico. Por quê? Porque esse colchão, ele vai ter que ser irigienizado várias vezes no dia. E se o paciente fizer a fralda, vai ser uma paciente que a gente não vai conseguir dar conta se for o colchão natal. Porque se passar a urina, né? Aquele colchão vai ficando ali fedendo, contaminado. Então, não tem condição de comprar o colchão já, já, não tem problema, gente. Vende as capas, vende o plástico, manda a costureira fazer, se dar um jeito de conseguir material permeado, tá? Porque o primeiro passo que a gente faz é a limpeza exatamente da cama, certo? Então, agora, eu vou demonstrar para vocês, inicialmente, como é que a gente faz a colcha dos lençóis sem o paciente, que é uma coisa, e com a paciente, que é outra coisa, certo? vou ligar aqui só para o pessoal de casa me ver também. Deixa eu só fixar aqui, que está dando pra ver a marca, descer mais um pouquinho, agora dá bem pra ver, né? Só desligar a luz para a gente ver como fica. Não vai dar pra ver porque vai ficar escuro, mas, aqui dá pra ver o Panamá. Pronto. Vamos lá, gente. Então, assim, no mínimo, no mínimo, quantos lençóis a gente precisa 3 lençóis? 3. 3. No mínimo, certo? Então, a gente precisa de no mínimo, 3 lençóis, porque 1 vai ser o lençóis que vai formar a cama mesmo, certo? 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Outra coisa importante é que a gente pode descer aí o plástico também na altura que cubra tanto a parte do tórax quanto a parte das lágrimas, do quadril, né? É. Porque parece uma proteção a mais contra a urina, contra as férias, e tal. Mas a gente começa a limpar o colchão. A limpeza do colchão, ela deve ser feita com alto a 70, certo? Então, não é para usar outra substância. A não ser que você já é com sabão. Pode ser feito com alto sabão. Então, no dia que o paciente não tomar banho do leite, quando vai no banheiro, né? E quando ele está lá com outra pessoa, você pega, você pode saburar o sabão tranquilamente, deixe de sério, fique tranquilo, certo? porém, gente, existe um passo a passo até para a limpeza do colchão, não é para o colchão, tá? A gente utiliza paninhos e aí eu dou a dica das compressas, ou o que está em casa daquilo do banheiro da compressa, gente, é fantástico. Porque eu posso usar ela em tudo para limpar o colchão, para dar a bola com o paciente, eu uso compressa, certo? Para fazer a limpeza da região, enfim, eu posso usar a compressa, porque o material me parece uma prata, né? Ela é bem macia, não machuca a pele do paciente, e ela é utilizada, certo? Essas compressas, gente, são as dessas compressas que são que são com a ideia do centro cirúrgico, tá? E aí, quando você vai fazer cirurgia, você já ouviu, ai, o médico esqueceu a compressa dentro da paciente, né? Já ouviu falar? Não, esquece o pano desse vídeo. Daqui a muitos anos, a gente viu os preços de tampação, de seguração, de agredito, né? E tudo. Onde é que a gente encontra? Alguns farmácios vendem, e aí, em locais que vendem materiais, posso ficar lá, isso aqui da rua tem, que a gente tem coisa da polícia, a sala de história, você tem que transar com o pacote privais, compressa e doença, isso aí, e elas são utilizadas. Então, eu sempre gosto de dizer, vai dar o banho, separar três, quatro compressas, serve em nove, quatro compressas, coloca o pressão, pode reutilizar, depois só, condona, né? O processo condomar importante, pode reutilizar. A não ser que o pressão seja muito sujo, então, se a gente limpar, ou, ou, com a compressa, pode reutilizar, pode reutilizar, não encontrar compressa, a gente pode comprar ou utilizar só no lençolzinho velho, de algodão, bem malinho, cortar com vários quadradinhos, e produz para a própria compressa, ou até as travas, o bebê mesmo, uma pia, uma pia, uma pia, uma piazinha, né? Mas, desde que esteja limpa ou uma nova, sabe? A compressa vai começar a encontrar. Ou, veja, é um tamanho bom, que a gente tem aqui uma versatilidade, pode fazer várias coisas com ela, certo? Então, por isso que eu gosto de usar também. Até ela não vai sentar com o rinho, para limpar a boca, enfim, dá pra tudo. Então, ela deve começar com a higienização, e aí a gente vem com o arco, aqui eu estou usando esse dispenselzinho, mas você pode despejar o arco mesmo, tá? Você pode, do jeito que você quiser, você pode armar aqui, tanto faz, certo? O que é bem importante, é a gente aflita o arco, e a gente tem um sentido unidirecional. O que é isso? A empresa, ela não deve ser assim, que é o caminho que mais faz, né? E o que? Por quê? Eu vou me ver o hospital. Também. Ó, quem faz isso? É, ela só traz as caras. Onde está, eu pego o paciente, eu estou trazendo toda a minha aviota, pra cá, porque ele vai ficar com a gente talha, na boca, né, no rosto, então, né, a profissão é mais igual, com algo que eu parado, tá? Mas você desliga alguma coisa. Então, é importante que a alimentação, ela se desliga, não é possível, mas você vai descendo, passou aqui, passou aqui, e aí você vai trazendo, trazendo, ao invés de levar, certo? E aí, limpa, pra finalizar, a parte dos pés. Higienizou o colchão, essa é a higienização que a gente está fazendo sem o paciente, certo? Então, a gente vem com os lençolos. Existem duas alternativas. A gente pode utilizar o lençol sem elástico, certo? E aí, esse é o caso que eu tenho. Ou, eu posso utilizar o lençol com elástico, tá? Então, o primeiro lençol que eu vou botar em cima do colchão, que é cortado, e aí, ó, eu botando, tem que deixar o álcool secar, certo? Se o álcool não seca, a gente não tem garantia de que está esterilizado. Então, não adianta molhar muito, certo? A gente tem a noção na pandemia, agora a gente ficou muito alto, né? eu vi o povo achando que o vírus ia morrer afogado, né? Mas as bactérias, os cílios, não é afogado, eles morrem no contacto, não cheiram ali o álcool, né? Então, é a linha do agrotônia, vieram a fósfora para pegar a foda. Então, não é afogado que morre, certo? Então, a gente vai estender o lençol, e aí, se for, se fazer, em vez de ar, o lençol do tamanho, com o elástico alto, certo? E aí, existem duas formas, tá? Quanto maior o lençol, se é sem elástico, melhor. Ó, a gente pode amarrar as pontas, viu? Dos lados, então, vou pegar aqui, amarrar aqui, ou, com o espensório mais curto, eu posso pegar, cada ponta dessa e dar o quê? Um nó. Um nó. Então, isso a gente faz demais, certo? Dou aqui o nó, dou aqui o nó, é, e aí, você vem assustando, se o nó já lá, aí você pode puxar, ele já tá com o nó, certo? Aí, você vai dar o outro aqui, esse é só o exemplo, o menino, mas a menina, posta até o trás, que a menina não é dessa ou grande. Então, dá o nozinho, e agora, o importante, terminou, e fazemos nós, a gente precisa deixar o som, o máximo, e estincar o torcinho. Porque o que vai garantir, que aquele paciente, não tenha lesão, é que esse pessoal, tem droga, certo? Então, a gente pode, se calmar. E aí, agora, quem vem? Qual? O meu Deus. O, aquele assim, a droga, o outro, não então, o outro pessoal, ou, nós temos que utilizar o material, vou simular com a toalha, mas aqui, é um só suplástico, ou é o que eu falei? Não, não é obrigatório, mas eu gosto, de trabalhar com ele, porque, na hora que o paciente, faz xixi, ou fogo, a gente não precisa trocar, nem se é só o de plástico, a gente toma só a pilha, porque a, é, a, a pilha plástica, ela segura a ruína, certo? Então, a gente faz, ó, a pilha de plástica, e aí, por cima dela, vem a pilha do leixão, certo? E cortando, gente, que sempre sobra, tá? Sempre sobra, tanto a pilha, plástica, quanto a outra, porque se é muito curto, não tem um paciente, mexe, mas faz sem nada, tá? E aí, a outra, a gente pega, uma e sobra o que tiver, o tamanho do que tiver, e dobra, certo? Então, a dobra, ela é feita, em todo o que gosta, que é a missão, a dobra, a função, é que, pelo amor de Deus, se não estiver, chegou em casa, tá? Mas tem que pensar, de uma nuvem, não é? É, sim. Pois então, a nossa gente tem esse, mó, que dobra, e só quer ficar, de tomar recheio, você tá falando? Eu não, mas se eu dobrar, a minha amiga, vê, se você está, na produção? Não, 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 não sei. Ó, esse aqui é, não tem que, não, que tá? colocar, coloca em cima da tampa, não, abaixa no chão, pelo amor de Deus, e aí, a gente faz a prova, certo? A dobra tem que ser, mais ou menos, do tamanho da família, que eu fiz ali, sempre, sempre sobrando, sempre sobrando, gente, vocês estão vendo, que eu tô fazendo, um lençol comum, então não tem, a gente quer, pode ser lençol, a gente consegue, Certo? Se eu lençol, todo mundo tem, certo? Pronto, aqui, a gente tem a preparação da tampa, do paciente, sem o paciente sair, que é o mais fácil, aqui, todo mundo, ó, ficou, uma dúvida, essa transmissão, tranquilo, né? Porém, se o paciente, vem em cima da caminha, ele vai pro outro, né? Porque a gente vai precisar, trocar ele, decúbito, nós vamos precisar, virar ele, do lado, virar pro outro, pra gente conseguir, fazer a troca, certo? Então, o que é que eu vou fazer, é assim, vou visitar, nossa assistência, especial, deitar aqui, em século, e aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar o banho, e aí, sempre depois do banho, a gente vai ficar com quem? Os lençol, a gente vai fazer o banho, né? E lá, e no fim, a gente vai começar, lá, pra fechar, com chave e outro, certo? Vamos lá? É também isso, verdade? Eu vou descontar. Vou só tirar aqui, que eu vou usar, já, já, esse lençol, e lá, olha, todo mundo, pode curar a mão, também, eu vou fazer a freio. Peraí, que eu vou botar a fralda em você. Porque a fralda de fralda, também é diferente, tá certo? É, essa é a fralda. Bora lá? Bora lá? É que eu bote? Bora. Puxa aí, não, não. Tô, não. É, só, eu vou fazer o que eu fiz. Porque a gente pode, olha, para a gente, para esses momentos, para ficar, ficaram a posteridade, a gente, Mariana, não funcionou. Vê se o mostro fez, você. Ah, 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 Gente, então, queria antes de começar, dizer para vocês que nós vamos fazer de um cenário ideal, que não é que já não existe, porque o paciente não vai ficar perto, né? Então, ela vai cooperar para que ela tenha um problema e tudo mais, mas quem está sempre mais agitado? Por isso que eu digo que sozinho, às vezes, não dá, né? Então, se o paciente for mais agitado, se for mais pesado, certo? Nós vamos ter uma situação que vai ser muito mais difícil de nos ir sozinha. E mesmo quando ele não é agitado, é ruim para fazer sozinha? Mesmo quando ele não é agitado, com certeza. Porque alguém tem que ficar, às vezes, você tem que virar ele e alguém tem que ficar... Exatamente. Exatamente. Eu vou fazer aqui o cenário que eu já vi que faço tentando fazer sozinha, certo? Com loja de graves. Se não tiver graves na cama, aí nem pense em fazer. Nada sozinho tem o círculo, certo? Então, o que é que a gente vai precisar? Primeiro, pega todo o batalhão e aonde começar o banho, tem que pegar no salo dentro que o paciente vai usar, a roupa, o hidratante que a gente vai usar, certo? Por quê? Ah, esqueci, vou buscar. Chegou o paciente, aí. Entendeu lá? Então, não pode. Tem que fazer tudo, tudo, tudo que você vai precisar. Outra coisa. Eu sempre gosto de utilizar... Eita, passou aí alguma coisa aqui, batendo até fora. Espera aí, gente, em casa. Deixa eu voltar aí para vocês. Eu sempre gosto, gente, de utilizar o balde e a bacia, certo? Aí, eu queria o balde e a bacia, né? Aí, só que eu sou para o balde bem menor, que é a bacia. O certo seria a bacia menor e o balde maior. Porque a bacia é o que a gente vai ficar refundo a água. Qual é o tamanho ideal da bacia? O tamanho que tem para a gente mover a cabeça da bacia. Porque eu vou lavar o cabelo dela. Então, eu não vou jogar a água direto aqui, porque senão vai ser o fã seio na casa do dia, né? Então, a gente vai a cabeça de uma bacia. Então, a bacia tem que caber exatamente a cabeça do paciente, certo? Se for mulher, lembrar que se tiver o cabelo longo, tem que ser a bacia até a vez um pouquinho maior, certo? Outra coisa importante. Então, não retirem a roupa do paciente todo para começar o bolo. Porque, como eu disse para vocês, é um procedimento demorado. Então, se eu for despir ela para começar o bônio, quando eu trago ela de ameaça, ela vai estar trependo de frio, incomodada, com cargonha, né? Então, eu sempre gosto de dizer, a gente vai lavar a primeira vez, que eu sempre começar a moção certa e colocar o bão. Então, eu nunca vou começar a coletar pelos pés, sempre correndo a cabeça, se for descendo. Então, a gente vai limpar toda a vez na cabeça e sem tirar a roupa dela, certo? Então, eu vou lavar toda a face, o cabelo, sem tirar a roupa, tá? Deixa eu só pegar ali o tchim que tem a bacia e a bacia, o meu irmão, e vai ficar bem real. Deixa eu fazer isso aí. Vocês são ruins. A minha mulher, a minha mulher, ela é enfermeira, ela diz que a parte pior que tem é o meu cabelo, que agora eu vi aquelas coisas pernas, a cabeça tem que montar todo o cabelo, deixa bem puxinho, porque fica molhado, mas eu queria abrir a gente, tem aquelas coisas, é bom, né? Ela diz que é bem complicado, não tem cabelo grande, né? Ah, eu não vou usar cabelo, vou usar cabelo. Se morre, eu vou botar seus cabelos, né? Mulher, vou botar seu cabelo, vou botar seu cabelo, vou botar seu cabelo. É, eu só vou botar seu cabelo assim, se quiser, eu vou botar meu cabelo no cabelo. É porque eu vou correr aqui em frio. Não, senhor. Eu pego e botar meu cabelo assim, seca meus cabelos. É, vem seca. É, eu tô nem mais. Gente, então deixa perto de vocês sempre as contas minhas, tá? Eu gosto de usar três, vocês também porque eu uso três, certo? Gase, tem que ter gase pra gente fazer a higiene da boca, né? Limpar o olho e tudo mais, então sempre tem que ter gase mais pouca se o paciente consegue e abre a boca e é cooperativo. A gente viu semana passada que se o paciente não for o máximo que a gente puder fazer de higiene com enxagonde já vai ajudar, né? Mas nunca botar a mão na boca do paciente, nada disso. Porque aí o risco de ser mordida é grande, tá? Então, ó, eu vou começar pela higiene da cabeça. Primeira coisa, se aparar, ó, fecha o cabelo, né? Fechar não, amarrar o cabelo. Luva, tá, gente? O paciente, ah, mas o paciente não tem ferido, o paciente não tem nada. Não. Luva, certo? Até porque você vai ter um estado muito próximo do estresse e tudo mais. Se nós não estivéssemos na pandemia, eu iria usar máscara do mesmo jeito, certo? O banho é o momento que eu gosto de usar máscara. E a gente pode explicar pro paciente que tá usando máscara pra proteger até ele. Vou dizer por quê. Às vezes, quando chega lá nas estretas, a gente tende a fazer careta, né? Fica com nojo. E não é bom o paciente viver. Então, a máscara, eles façam isso também, tá? Então, até por esse motivo, é bom pra gente usar máscara. Outra coisa. Existem os aventais que, na verdade, são os jalecos descartados, tá? Se a família tiver canção e encontrar a óleo. Se não, a gente vai usar o jaleco mesmo, o avental dele. Então, a gente, a primeira coisa é a gente lavar a região dos olhos e nariz da boca. Vocês conversariam por onde? Então, bora lá, que é palpita, pra vocês participarem. Mas fala pelo amor. Você tem coisas organizantes pra tirar de cena. A gente tem. Gente, ó. Importante dizer. Vamos conversar pelo local que tem menos contaminação. Por incrível que pareça, é o da vez. Inclusive, quando a gente tá aspirado a paciente hospital, a gente aspirou primeiro, que a gente aspirou o nariz e depois a boca. Certo? Por quê? O nariz vai ter um contato que não tem bactéria. Que é quem? O pulmão. Certo? A boca vai pra uma região que é cheia de bactéria. Que é estômago, testinho, cocô. Tá? Então, nunca limpar. A gente vai fazer a gente a cada hora e depois vai com o dedo no nariz e faz assim. Não façam isso. Certo? Então, a gente sempre vai limpar. Primeiro as marinas, pra depois a outra. Claro que eu posso começar pelo sol e eu chá. Mas aí eu vou tampar gastos pra limpar o nariz. Certo? Certo? Então, a gente vai conversar. Tudo bem, dona José. Só aqui. Olha, vai tomar um banho. E aí vai me alocando. Entendam-te. Que a gente, nessa hora, tem que fazer a minha querida. Tudo bem. Conversa. Dona José que gosta de fo-ro, dona José que faz ela com uma banha. Não fo-ro. Olha, vai ser bom. Certo? Dona José que gosta de passear e na horária quando ela joga muito, Então, vinha o rapaz sair pra conhecer a gente. A ciência não tiver que tomar da noite. Tem que estar tomar da noite. A gente vai arroentando, conversando, conversando, de maneira positiva. Nunca é que como. Certo? E aí, a gente começa, umedecendo a gás. Então, umedecendo lá na gás, umedecendo a água. Vamos entrar hoje. Deixa o olho aqui. E aí, a gente tem que saber. Todo mundo sabe que o seu próprio olho vai com ele, a beleza. Não vou retirar a máscara dela, que não pode entrar no marido. Mas, imagina, troquem a gás, né? E aí, imagina que nós temos a narinha. Não precisa enfiar o dedo, pelo amor de Deus, no narinho faz o rio, certo? Você vai pegar no seu dedo e só na entrada, não é você, não. Só na frente, certo? Algumas narinhazinhas, para a retirada de alguma secreção ou alguma coisa. E aí, depois, a cabeça, então, a própria gás. Você pode dobrar a gás assim e reconfeitar ela. Então, você pode, se o paciente não tiver dente nenhum, nem força para segurar seu dedo em uma vez, você pode ir com o seu dedo, já na capacidade oral, fazer a limpeza. Pode, nessa hora, molhar a gás em cima e puxar, muito complicado, muito empateado, certo? Então, faz mais de indo na capacidade oral da paciente. É o que nós chamar a alta força. Se ela conseguir escovação, nessa hora, a gente vai ter dito, certo? Então, eu vou levar a cabeceirazinha, certo? E aí, eu vou dizer, imagina, é, não, a gente, que escovinha... E aí, a gente vai, vai, escovar, certo? E aí, a gente vai, escovar, não, a gente vai, escovar, não, a gente vai, escovar... E aí, a gente vê esse copinho do lado, dada, e aí, ele vai lá, entendeu? Depois, vamos, vamos, vamos. Gente, essa parte, com a feita, gente, agora a gente vai nos cabelos, certo? Que é a parte que a maioria tem curiosidade no sacão é lavado, fica sem saber. A gente está precisando de uma bacia que cai na cabeça do bacia, certo? Isso aqui é uma cestinha. A gente vai enxergar. Não se enxerga que a água não faz igual para cá, tá? E primeiro a gente vai unir e descer o cabelo. Então, vocês vão começar logo pela parte dos olhos difíceis, né? Para depois ir para o cabelo. Então, eu vou levadar. Eu vou levantar a cabeça, né? Eu vou levantar para a cabeça, né? Eu vou levantar para a cabeça, ó. Você tem que ficar direto. E você vai ficar sustentando. Não solta nem aqui essa mão. Não solta. Não solta. Então, ó. A gente quer ajuda, né? Outra pessoa iria lavando o pátio, o creme, o shampoo, né? Você nem está aqui para mim. Porque aí a gente faz uma grada que dava certo. Mas aí pode a gente ter outra questão. Você vai molhando. E aí, gente. A gente vai ligar para a gente, sabe? É devagar. É samba. É convencendo. Não enxuga. Tira o excesso. Vem com o shampoo. Em sabor. E aí, eu sempre gosto de dizer. Não soltar todo o dinheiro para as ocupações. Certo? Se eu estou abandonando ele. Estou abandonando muito demorado. Se tiver um dia frio e tudo. Então, assim. Apaga um dia. Se o outro não. Apaga dois dias. É o suficiente. Certo? Porque ele vai ter uma doença. Tem uma doença. Tá? E aí, a gente ir lá. Acho que é comum de costume. Ele vira. Aí, na hora que vai, né? O shampoo. Com a mesma água que eu dei aqui. Lá lá. Já dá para enfiar aqui. No shampoo. Ele vira. Pode deitar. Derrama. A bacia. Pega o balão. Rechimou. Outra água limpa. Vem. Vamos enxaguar agora. E aí, você vai terminar de enxaguar, né? Passa. Bem. O que foi o processo? Então, só aqui, gente. Eu passei 15 minutos. Certo? Isso porque eu estou só citando. Se eu estivesse falando, a gente teria mais algo muito bem. Então, é um domingo muito lembrado. E critérioso. Certo? Enquanto isso, terminou. Revira a bacia. Agora, eu vou enxugar. Certo? Outra lição. É que a gente nunca deixa para enxugar só no final. É a mesma história da roupa. Se eu tirar dois, vai ficar perfeito. Então, terminou. Então, eu já fiz recesso. Já pego lá o cabelo. Já vou enxugando. Certo? Já vi lá todo o excesso. Posso até deixar essa toalhinha aqui no cabelo. Tá aí, né? A missão vem. E agora eu venho para as próximas partes. Aqui. A gente ainda está agarrado. Deixa aqui. O presente. Ou bom que seja. Não vai se mexer na roupa. Agora, a gente está descindo a roupa descindo. Olha assim. Vira aí a roupa. Agora, a gente vai começar a utilizar nossas comprascinhas. E aí, eu posso pegar a mesma bacia desprezando a água e pegando outra água. Para deixar de lado. Eu gosto muito da bacia assim. Porque ela sai da cabeça e não vai se soltar. Tem pessoas que gostam de botar um sabonete direto aqui dentro da água já. Tá? Óbvio. Óbvio. Mas eu não gosto. Vou dizer, vou. Sabe aquele cheirinho? Que coisa mal lavada? Fica. Certo? Então, eu prefiro aplicar e leve na compressa. Clica. Pega a compressa já úplida, né? Coloca até o que descer mais. E aí, eu venho para a compressa. Então, a compressa, eu faço a água de sabão. Eu posso jogar assim, certo? Posso pegar a minha mão. E o sabão não. Não sabão ir direto com a compressa. Porque se a pé, eu estou muito, muito, muito pequenininha. Isso é pior. O simples ato de fazer isso pode machucar. Certo? Então, pegue só para a água de sabão. Com a louva. Pegue na água de sabão. Pode levar para o sabão direto. E aí, a gente vai. Gente, a gente não tem tempo. Pode começar pelo braço. Pode começar pela barriga. Deixe que a gente limpa aqui tudo. Certo? Não, eu vou de sabão lá. Primeira água. Eu vou de sabão, né? Faço. Começa do ano. Já venho falando mais aqui. Levanta, ó. Lava. 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 E assim, já faz. Já faz a gente também. Tem projetos, né? Então, já vai lavando aqui todo mundo. De um lado e do outro. Essa tá ótima, né? Tem algo que você tá me chamando de... Lava. Lava. Sua feia. Lava até o mínimo. Essa aqui é boa, assim. Mas, né? Pega de dor, gente. Quer fazer o que fazer? Seca. Seca. Pra enxaguar. Aquela do sete. Então, tem que enxaguar. Não tem que enxaguar. Não tem que enxaguar. Não tem que enxaguar. Não tem que enxaguar. Né? Demorar. Quando a gente terminar, a gente vem secar. Então, tem que secar também. Certo? E aí, gente, eu gosto de dizer que... Aqui é a parte mais frutida. Que é a parte mais frutida. O problema é quando chega lá. É a parte do tempo que chega. A gente leva lá, lá, lá. Então, quando chega na região da genitária, aí... vem em barra. Certo? Não sei se tem que eu só usei uma compressa até agora, né? Essa mesma compressa que eu usei um ponto todo, eu vou reacordar. Fazendo aí de... Por quê? Aqui não foi mais frutida. Certo? Então, eu posso reacordar. O que eu não poderia era pegar a compressa da genitária e dizer assim. Mas, afrontar, eu posso. Tá? Então, água e sabão, eu vou jogar com essa própria compressa que já fez um pouco. Eu vou jogar na aula e me secar. Aí, eu vou utilizar a outra. E a terceira é pra gente limpar uma região que não vai ter contato para a genitária, que são as costas. Que não foram limitadas na linha. Certo? Então, a gente vem, ó... Com esta que já estava molhada. Vamos deixar aqui paradinha. Agora a gente vai abrir a calma. Que pressa. Que pressa. Que pressa. Não era nem pra mim eu sofrendo. E vamos lá. Gente, dica, tá? A gente vai pegar. Colar. Colar e abrir um pouquinho a perna alta assim, para a gente deixar atrás. Até a calma aberta, vai ajudar a misturar a capacidade que a gente pode jogar aqui. Então, não descarte a calma alta. Pode deixar ela aqui. Certo? E aí, a gente tem uma compressa que a gente já está utilizando. E aí, se ela tiver com cocô. mesmo ela com o cocô, porque o cocô vai estar mais de baixo, quando a gente virar com o cocô, porque eu vou lhe fazer a região de cima, certo, atrás, a gente vai lá de baixo, então, a não ser com o cocô, porque vai ser com a minha roupa, né, que vem até ela, assim, mas se for nesses casos, né, a gente pode pegar, ó, para dar para fazer o excesso, vou aprender, dobrar, certo, então, se tiver com o cocô muito mole, vocês podem fazer isso aqui, dobrar, deixar nos filhos, se não, pode deixar bem, agora, gente, digam aí, o que a gente faz, o que é o pessoal está fazendo? Pessoal, é, eu gosto de falar, conversar com vocês sobre os dois tipos de gente, que nós vamos ter pacientes homens, certo, e nós vamos ter as mulheres, então, nas duas realidades, tem que precisar levar, a mulher já fica mais tranquilo, tá, porque ele, ela não se sente caminhada, sabe que a mulher não tem, se for a milhadora mulher, né, então, se sente mais próximo, agora, quando é um senhor, né, ou um paciente adulto, jovem, eles ficam mais pequenos, atenção, atenção, a limpeza da genitária masculina, ela é mais precariosa do que a da feminina, por quê? Porque se o paciente tiver o precúcio, né, já tem colímpico, fica com flora, quem faz cirurgia de fimose, retira, e aí a limpeza é mais fácil, porque a glândula fica exposta de fimose, porém, os idosos, a glândula não tem a glândula exposta, né, na época nem existia essa cirurgia, alguns nem fizeram, então, é mais difícil, a primeira coisa que vem com a água, a compressa, a molha, e aí a gente pode jogar aqui, certo, já joga uma água, já vai se forrindo, e aí, se for um paciente masculino, eu gosto de pegar essa compressa e botar o redor aqui, ó, tem isso, certo, pra quê? Pra ficar bem visível que eu estou limpando a luz, eu estou, mano e puando, feliz, tá, gente, nós, profissionais de saúde, a gente é concebido para o processo, certo, principalmente quando a gente está fazendo um procedimento desse, né, que é um procedimento mais invasivo, às vezes é com medo, então, vai que entre alguém, sem querer, olha, 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 aquela senha, vamos dizer, aqui, ó, senha, com pressa, mexendo, não é estranho, né, mesmo que você esteja na hora do banho, né, nem sempre a senha não pode confiar, então, deixa lá, ó, essa compressa em volta, e aí vem com a gase, que é menorzinha, tá, molhada também, e aí você põe a mão e que faz a limpeza, certo, tem que puxar um pouquinho o bolinho, tá bom, importante dizer, pode ser que o paciente tenha uma aeração, tá, eu já, o bicho está acontecendo muitas vezes, tá, de ficar mais durinho, né, mas por que isso acontece, muitas vezes, mas nem porque ele está, é reflexo, viu, é reflexo, eu passei tudo, eu passei tudo, eu passei tudo, eu passei tudo, você tem noção, certo, então, tem que conversar, se o Seu José tomar, né, aí o Seu José, olha, ele vai entrar, mas não é o que o senhor está pensando, não é, vou brincar, porque aí quando a outra coisa que ia chegar, está bem, então, a gente vai conversando, né, e sempre escrevendo, não há o que está no paciente sem falar, que ele vai poder achar que sim, entendeu, então, a gente faz a exposição da glândula, que vai lhe falar, o corpo do prensa, a cabeça do prensa, terminou, a gente pode retirar, né, aqui, e lá, vim com mais água, e aí enxaguar, certo, se for a feminina, a gente vai ter que abrir os grandes lábios, para limpar por dentro também, então, mesmo que você é menino, vem com a glândula, deixa ele esconder, aí você vai, quando você botar a compressa aqui em cima, você vai expor os lábios, você vai pegar uma glândula também, que é a glândula, para limpar por dentro, e aí você vai fazer, não precisa estragar, gente, é uma passada de um lado, a passada de outro, certo, é só na lateral, né, para enfiar lá, pronto, fez essa limpeza aqui, pode reforçar, se tiver um cheiro de xixi, fazer duas vezes, certo, bem, aí a gente vem secando, tá bom, aqui a gente pode utilizar uma toalhinha fora a parte, um minhãozinho, para ser perto da parte, e agora a gente vai virar o passinho, certo? Tem pessoas que gostam de fazer a limpeza na parte da frente aqui dos pés logo, tá? Eu não gosto, porque já colocou aqui, então, se tiver colocou, então, eu gosto de virar lá para virar a calma, eu vou usar o limpeza aqui, né, a gente vai virar, na hora da virar, tá? É que a gente tem que ter mais cuidado, certo? Então, quando eu for virar, eu fecho a calma, tá? E aí, como é que eu viro o paciente aqui, gente? Está em decúbito, decúbito, é, são as pessoas... O paciente aqui, a gente está em decúbito, que a gente chama decúbito doxal, porque as coxas estão ao dobro superior, lá que está aqui, lá que está aqui, lá que está aqui. Decúbito lateral, quando eu viro lá, certo? Decúbito ventral, quando ela está deitar a barriga para baixo. Então, sempre que eu for trocar com a cinto, ou, isso vai ser, tanto na hora do ponto, quando, ah, já que o loucão vai ser só xixi, tem que trocar com a calma. É desse jeito que eu vou fazer também, certo? Está bem, não é? E aí, nesse momento, nós vamos virar. Sempre ela vai dizer, decúbito lateral, está de seu lado. Então, eu vou virar ela para lá, porque é duro, né? O importante é que também a gada esteja ali, já vai voltar. Então, como é que eu vou vir a facinha? Primeiro, vou fazer aqui, flexando os joelhos, tá? Para ela ficar nessa posição. Se ela não tiver força para manter, vocês vão levar a viagem profunda, não tem problema. E aí, a hora de pegar, e a onda de pegar, é muito importante para fazer a rotação lateral, tá? E 12, tem muita, uma doença muito comum, é a osteoporose. E a osteoporose aumenta completamente o risco de fatura da coluna. E onde acontece mais fatura de coluna, são em movimentos de rotação. Então, se eu rodar primeiro o tronco, ó, a coluna agora está rodando. Então, tem que rodar os dois juntos. Então, o pedaço, tanto aqui, certo? Na parte da bacinha, tá? Na parte da vagina, esse corpo aqui, ó. Na parte do tronco, a gente passa a cima mesmo, certo? Para gerar duas condições. E aí, essa mãozinha que está aqui embaixo, ó, eu já vou pedir para ela ou botar na cabeça, ou botar aqui, ó, cruzada, certo? Isso, pode botar cruzada, não tem carinho. E a gente tem, ó, um, dois, três, viu? E a mesma coisa. Tirem sempre do celular, porque se ela cai, não mais vai precisar de você. Não é? Não, não. O cheiro, como se você tem, o cheiro meio lindo. Eu batei, eu batei. Gente, aí aqui vai ter, vamos ver o teste, as surpresas, né? Então, as surpresas, vocês vão estar, né, só... E aí, lembra que na frente, a gente sabe que nunca vão limpar essa região, fazendo essa posição. Porque você vai dar pra cima. É sempre de frente pra trás. De frente pra trás, certo? Se montar mais um pouquinho no meio, porque a marca é muito fina, né? Então, ó, lembra a marca com tracinha. A marca que eu já tô usando, ela, eu vou terminar de finalizar a região, certo? Então, você pode ir ao excesso com papai gírico ou com lenço de desígnio, certo? Mas eu não gosto de passar o lenço depois de eu lavar. Por quê? Porque o lenço, ele pode ver bem na região, tá? O lenço tem o cheiro, deixa um rio de um, então tem que depois o lenço secar, o lenço secar. Então, pode vir ao excesso, e aí eu já tô jogando aqui na própria tracinha, certo? Vou vir ao excesso, jogando, e aí eu venho, um vem na compressa, aí eu faço a aula. Então, aí agora, gente, nesse momento eu posso puxar a aula, certo? E aí, essa compressa, sempre que é popô, eu gosto de secar, tá? Então, eu não gosto de reutilizar quando é popô, se for xixinha, já dá. Ela ainda vai estar de lá, vocês estão vendo, né? E aí eu venho e deixo lá no meu estímulo. Eu gosto de reutilizar duas luzes, certo? Por quê? Quando eu termino aqui, eu tiro a ficar por cima e a gente tem uma a outra, tá? Por quê? Porque se tiver popô, eu vou colocar as costas ainda, né? A ideia é mandar uma outra vez, certo? Então, esse é o momento pra gente pegar lá, outra compressinha que eu ainda tenho, aí eu vou secar, tem direito de uma região, certo? Nesse momento, gente, a gente já pode aplicar a fumada, o ânimo de girassol, o clínico que precisa botar aqui no pantalão. Já que a pessoa, eu vou tirar, tá? Depois que ela vem pra cá, eu vou entrar na rua, eu tô todo mundo aqui. Então, nesse momento, eu posso pegar o óleo, o clínico, já vou botar no meu. Essa região tem que ser muito massageada, eu vou massagear, botar o óleo. Gosto? Olha, 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 tá? E deixa servir, ok? Lembra que aqui tá manjado, a gente faz na casa de um chá, tá? Certo? Aí, agora, pra finalizar, eu vou pegar o óleo e chá por cima, né? Mas se for, as pessoas tiverem com a louca por cima. Ou outro, eu pergunto, quando não tem um, pra agilhar, aí quem é que eu faço? Na hora do empalho, eu seguo com essa mão. Essa mão não vai aqui, certo? Só essa faz o trabalho de coisa. Dá certo também Eu vou lavar as costas Eu lavo mais como não tem problema Mas nunca vão com a mão de folhar Na massa negra Para as costas Terminou, aí você vem Então a última acontece que ele resta E aí eu vou lavar as costas E aí o resto Que você vai dar as costas A gente vai ver aqui Já terminando lavando também As perninhas Finalizou Os pés também Os pés, o bando completo Viu, querida? Gente, aí agora Tem o momento da gente tratar Porque lembra-se que ela está ali Com a gestão, ele está mal ligado Aí esse é o momento Também da troca com o paciente De cima Então Lembre-se daquela situação que eu troquei Sem ninguém Que era só a gente ligar No greve Agora nós vamos tratar Como fazer assim Se eu não for dar a mão O procedimento é o mesmo Porque virar Ela do lado Para poder tratar Tanto se fosse só a trauda Quanto se for todo Se fosse só a trauda Eu ia pegar uma trauda nova Do jeito Do jeito Tátil Ela de lado Aqui no nome Eu não preciso Então eu ia abrir A traudinha Todinha Vou me vir Sempre deixe Nunca parte Para cá Porque ela vai fazer isso Mas vou me ver Com a traudinha Porque eu vou Curvar por baixo Pode curvar o máximo Quando ela virar Eu só vou puxar O chão de lado De lado E fechar Eu vou virar Para não estar tudo Eu vou só Lirar Agora se for tudo Aí a gente vai fazer O procedimento Que é semelhante A luz Então Vamos virar O chão de lado E aí nesse momento Eu já gosto de ligar Aqui ó Uma vez Tchau E aí primeiro É fazer o feito O que aqui? Colocar Na empresa Com o ar Antes de botar No outro Tem que estar Com o ar Então O velho A gente vai Irmando Com o baixo A paciência O máximo Que a gente Conseguir Curvar E aí a gente Vem aqui ó Com o ar E pode até o ar Da mesma forma Pode pegar Uma compressa Que você usou Ou uma de guardinha Ou outra Uma aqui E aí Aí agora Vem com o lençol O que gente? Limpo A sequência É sempre Na sequência Que vai virar Que vai estar Embaixo Primeiro É o lençol Então você vai Abre aqui E aí ó Lembre Deixar um pouquinho Aqui pra frente Certo? Mas a maioria Vai entrar Embaixo dela Então o grande Impacto Do lençol Para ele entrar Embaixo dela Vai puxar Do outro lado Tá? Então vai entrar Na parte Do lado Aqui Mas Grande parte Vai entrar Embaixo Aqui E aí É o lençol E aí É o lençol Todo dia É isso aí Mas é que Não, né? É Agora o bom é Para a gente ter a rua Se tiver outra pessoa Vai levar Aqui Quando você está Falando isso aqui Outra pessoa Já vai dobrando A duvida Já vai ligando Mas o mamãe A gente tem 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 Pois é Aí é que eu gosto Eu faço Eu faço Um exato Com a mulher E moro lá Né? Então com a filha Ó Na hora do Mãe Eu falo Eu tenho A gente tem A gente tem E agora Mas teria A gente tem Essa é Também Deixo desse Mas a maior Deixo É um A maior Deixo É um A maior Deixo É um É Quando E a gente Não vai A sério Maravilha Na primeira Deixo Isso é É uma Bacinha E por Uvo Pequeno A Quarta A Outra Agora A gente Tá ensinado Que é o Com a gente A gente Lirar Certo E aí Bora lá Não Tá vazio E tô Vindo Aí Gente Na hora De contar Eu não posso Pegar Com quatro Aqui Ou não posso Pegar Com todas as coisas Se fazem Com muito pesado Se eu pegar Só aqui Eu não consigo Lirar Vou ter que Pegar De joelho Então você Vai com duas Três Se negou Aí agora Puxo Todo sujo Bota no chão Aí tem Onde vim De novo Um alto De cima Pra baixo Aí agora Eu vou puxar Quem quiser Pode virar Só pra vocês Vem Quando a gente Puxa A gente Não tá Certo Certo Então A gente Puxa E só Já puxa Já puxa Bem Ó Pra ficar bem Chicadinho A gente puxa Tem A gente tem A beira E acalma Ó Já tá Parece Pássico Mas não é Aí agora A gente vai Subir um pouquinho Se quiser Se quiser Puxa A gente vai A gente vai A gente vai Mas não Poder Se usar Uma roupa Que seja Uma roupa Que tenha A pontua A dor Porque é Muita coisa Que você pode Não pode Porque Vocês viram Que é o Puxa A minha Tudo Essa é A coisa Então O que é Que eu posso Te dizer As senhoras Que gostam De usar Vestido Manda fazer O vestido Pode fazer Manda aqui De ponta a ponta Pode passar O ossinho Aqui Então Na hora Que for O vestido Aqui Pode passar Só aqui A pessoa Ela está Lida Com o vestido Aqui Nas costas Não tem nada Então Tanto Lívia Tanto Pano Nas costas Evita Saber Tudo Quanto Também Fica Menos Quento E mais Fácil Para a gente Trocar Então Essa é a maneira De a gente Fazer o banco O mais Completamente Possível Vocês Podem Ver Com Todos Os Dois Nacionais E Passos Nacionais A gente Começa Lógico E Depois Pai Eu Calmei Tua Mão E Vem Isso Não Certo A gente Tinha Para Vocês E O Ideal E O Ideal Também Que Vocês Entendam Que Esse Mundo Chiquinho Que São Donados Então É Todo Processo E De Preferência Se Eu Posso Tirar Meu Pacífico Dessa Situação É Terco Pelo Banho E Levar Para Baixo Para Chuver Dar Banho Bem Costoso Sabe Caindo Dá Cala Para Tudo E Depois Bota Na Cama Novamente Certo Então Essa Foi A A De Gente É Vou Dicar Uma Para Vocês Não É Fácil Banho Leito Não Mas A Coz Mais Praticamente Mudando Que O Paciente Cheiroso Não Tem Nada Para Raticamente O Interessante É Que Depois Do Banho O Paciente Até Muda O As Pé Isso Né É Alguns Até Dorm Então Tão agitados Depois Descansam Meninas Vou Fazer A Chamada Antônia Dora Dora Meireles E Elisabeth Pinheiro Meninas Que Estão Aí Vão Lá Dando Ok Parar Aqui A Gravação Dora 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 Né Tão